Quem quebra princípios, abre mão das promessas. Princípios são eternos, sentimentos são passageiros. Então, viva por princípios e não pelo que você sente. Tudo o que você precisa está na Bíblia, mas apenas ler, não irá mudar a sua vida. Você precisará cumprir o que já está escrito. Você revela o seu coração quando cumpre ou descumpre um princípio. Com sabedoria, você entende como deve pedir e alinhar a sua vida para receber o que precisa. Tenha então a motivação correta e saiba apresentar a Deus o que você espera do futuro. Deus trabalha a seu favor, mas não por você. Faça a sua parte. É muito melhor você só ter nas mãos o que Deus quer te dar. Esteja atento. Existem princípios que liberam promessas. Existem instruções que atraem promessas. Quando você cumpre os princípios, Deus libera as promessas. O autor destas palavras citadas é o Tiago Brune, graduado em Teologia, mestre em coaching, fundador da Casa de Destino, CEO do Instituto Destiny, autor e escritor de vários livros como O Maior Poder do Mundo. Palestrante Internacional, possui vários artigos sobre excelência emocional publicado em sites e nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem todas as obras do autor, para aprofundar o seu conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar qual o próximo autor de livros best-sellers que vocês querem ver.